Como se blindar? Se expondo menos. Fazendo o que é necessário. Ah, eu gosto. Então, assuma a consequência. Isso é até básico. Como se blindar para não ser assaltado? Não saindo. Ah, eu quero sair. Claro que você quer sair. É um comparativo meu que não vai deixar de sair. Mas você não vai deixar de usar a internet, fazer suas buscas. Talvez não se expor tanto. Ah, mas eu sou lindo, eu sou linda. Eu preciso fazer. Entendeu? Todas as meninas fazem. Todos os meninos fazem. Todos os meus amigos postam. Então, poste. Eu posto. Assumo a consequência por isso. Coisas que não precisam. Uma coisa é você vir postar um vídeo, passar uma informação onde tem um teor, uma informação que é veiculada. Da coisa eu vou lá e posto. Obviamente que tem muita gente que tem um carinho. Tem muita gente que tem um carinho. Por você uma foto esses dias, eu vestido de projeto de médico. As pessoas foram lá e curtiram. É gostoso, porque muita gente percebe o processo. Ao mesmo tempo, sei das consequências. É exposição. Tem coisas desagradáveis também que acontecem. Às vezes você está com uma pessoa, está lá com a cara e está com alguma pessoa lá. Vão lá, não sei o quê. É coisas que tem que aguentar. Tem pessoas que se enlouquecem. Entram em paixão platônica. Enlouquecem. Eu conheço você de outra vida. Ah, aí manda e-mail. Eu vi sua foto. Eu conheço você desde outra vida. Nós temos uma conexão. Tem que assumir a consequência das loucuras. Não é só coisa boa, não. Tem um maluco que vai criar uma história com você. Um monte. Traz pão. Pois é. Passa um monte de aperreio. Você tem que ter... Ah, mas é isso que eu quero mesmo. Não veja... Pois é. Então, beleza. Só suma. A exposição tem um preço. E às vezes... Está lá. Ela deve só ser feita de... A medição disso é... Eu penso assim. Não dá para medir perfeitamente o quanto você vai sofrer porque você não sabe onde vai viralizar. Tem um vídeo seu que tem 10 curtidas. Tem um vídeo que tem de 50 mil. E aí? Como é que mede? Depende, né? Depende.